O que é que se passou aqui para termos que evacuar aqui este edifício? Hoje, ao final da manhã, a Proteção Civil da Câmara Municipal de Braga foi chamada aqui ao local. Esta loja que aqui se encontra nas minhas costas apresentou uma queixa na Proteção Civil de que havia uma cedência no pavimento e algumas aberturas, rachadelas nas paredes. Nós fizemos uma análise ao edifício, há ali também umas rachadelas e umas aberturas nos pavimentos. Se houve partes do edifício que os telhados, os tetos caíram. Iniciamos aqui um processo para perceber se havia aqui algum aluimento e nós para tirarmos dúvidas, mesmo parecendo que não será nenhum aluimento exterior, ou seja, que tenha a ver com questões do espaço público, vamos fazer essa verificação, a partir desse momento a questão passa para o interior e eventualmente entre privados e um problema entre privados e não do espaço público. Qual é a origem desta situação? Não sabemos, não lhe posso estar a apontar, porque isso não sabemos, é por isso que nós estamos a fazer esta avaliação, já que esteve a gera, abriu ali um buraco, não tem nada a ver com águas poluviais, nós temos aqui algumas condutas e alguns aquedutos que também estão libertos. Vamos agora abrir aqui mais um bocado para perceber, porque o edifício cede interiormente e cria a tal fenda a cerca de um metro e meio daqui da entrada do próprio edifício. Sabemos que houve perforações também ali no edifício adjacente e por isso estamos a tentar perceber, primeiro, se esta pequena cedência que aqui aconteceu, se não é impeditivo das pessoas continuarem a trabalhar, os comerciantes que aqui se encontram, com seus estabelecimentos e as pessoas que vivem também aqui, concretamente naquele edifício mais ao lado. Encerramos a rua também, tivemos logo essa preocupação, encerramos a rua. A partir deste momento estamos a monitorizar, a avaliar, a verificar. No caso de, se houver necessidade de realogiar, estamos a falar de oito pessoas, mas isto já está cautelado, não será problema se tivemos que os realogiar. O que nos interessa é tentar perceber, ao nível da segurança, se as pessoas podem logo vir dormir para as suas casas sossegadamente, se os comerciantes podem amanhã continuar a sua atividade sossegadamente e essa avaliação que neste momento, ao nível da proteção civil, nos importa fazer e é aquela que estamos a fazer.